Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre raciocínio lógico. Então, dentro da lógica, três são os tipos de raciocínio lógico. Então, lógica é um ramo na matemática que estuda a forma de pensar. Então, dentro da lógica, existem três tipos de raciocínio lógico. Existe o módulo dedutivo, onde existe uma regra pré-estabelecida, cuja premissa inicial é utilizar até chegar a uma conclusão. Então, por exemplo, quando chove a régua fica molhada, essa é a régua. Hoje choveu, portanto a régua está molhada. Então, qual é a premissa dessa frase, hoje choveu? Se hoje choveu e a régua é, quando chove a régua fica molhada, então, nós sabemos que quando chove, necessariamente, ou portanto, a régua está molhada. Nós temos aí o segundo tipo de raciocínio lógico, que é o indutivo, onde a regra é determinada pela observação e aprendizagem em muitos exemplos de como a conclusão segue da premissa. Então, muito bem. A régua ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, a gente consegue entender que a operação da frase todas as vezes que choveu é a observação e foi o que nós aprendemos com a régua ficou molhada. Portanto, a observação ficou em todas as vezes que choveu, a aprendizagem que se teve foi a régua ficou molhada. Portanto, qual vai ser o raciocínio que nos ilusirá por conta dessas frases? Portanto, se chover amanhã, a régua ficará molhada. Portanto, isso é o tipo de raciocínio lógico indutivo. Existe um terceiro tipo que é chamado abdutivo, onde a premissa vai ser determinada a partir do uso da conclusão e a regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão. Então, veja que nós temos aqui o efeito, um tipo de raciocínio contrário aos anteriores. Então, como é que funciona? Então, qual vai ser a premissa? Quando chove, a régua fica molhada. Então, nós, até então, nós sabemos que essa é a regra e quando olhamos a régua molhada, a gente conclui. Então, deve ter chovido. Por conta do quê? A régua está molhada e nós sabemos que, quando chove, ela fica molhada de fato. Então, existe aí um fato anterior que descreve que a régua está molhada por conta da chuva. Continuando dentro do nosso raciocínio lógico, nós temos aí o silogismo. Então, esse é um termo punhado por Aristóteles para se chegar a uma conclusão deduzida a partir de premissas iniciais. Então, segundo Aristóteles, a argumentação lógica via silogismo era simplesmente perfeita. Então, ele é um tipo de argumento dedutivo onde nós temos três proposições declarativas. Ou seja, eu declaro três coisas ou escrevo ou coisa do tipo que elas vão se conectar de uma tal maneira que a última conclusão, que é a última frase, melhor dizendo, é uma conclusão lógica das duas anteriores. Então, o que é sim que eu quero dizer essas três proposições? Nós temos uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão que é a concatenação dessas duas premissas anteriores. Então, nós temos, por exemplo, todos os seres racionais são mortais, que é uma premissa maior. Todos os filósofos são seres racionais, que é uma premissa menor, uma vez que os filósofos fazem parte dos seres racionais. Então, qual é a conclusão que nós temos? Todos os filósofos são mortais. Então, a premissa maior significa dizer um argumento muito mais global. A premissa menor é uma premissa muito mais específica. E a conclusão é a junção mórtica dessas duas premissas. Então, eu vou aqui mostrar para vocês um outro exemplo agora diretamente racionado aqui. Todos os sais que contêm nitrato são solúveis em água. Então, essa é a nossa premissa maior. O nitrato de sódio é um sal que contém nitrato, que é uma premissa menor. Portanto, o nitrato de sódio é solúvel em água. Então, o que é que nós temos? Nós temos o conjunto dos sais contendo o miomitrato. Nós temos um pedacinho desse conjunto que faz parte dos nitratos. Então, os nitratos são solúveis em água, solúveis em água, necessariamente, nitrato de sódio também o será. Claro que nós temos aí muitas nuances, muitas diferenças, mas a ideia aqui é mostrar para vocês como é que isso funciona. Certo? Outros princípios que são importantes dentro da ciência como um todo são dois. é o princípio da identidade e da não-contradição. Então, o que é o princípio da identidade? É aquilo que o ser é e não outra coisa. Então, uma pedra é uma pedra, um queijo é um queijo. Já o princípio da não-contradição diz que o ser não pode ser e ser, ao mesmo tempo, sob as mesmas condições. Então, uma pedra de calçamento é uma pedra de calçamento e não um pedaço de queijo. Um pedaço de queijo é um pedaço de queijo e não é uma pedra de calçamento. E assim por diante. A seguir, nós vamos ver agora um pouco sobre a metodologia científica.